oi e aí e aí e aí galera primeiramente bom dia hoje é 23 de maio dois mil e 23 e aí preservar isso aí sabe fazer JP mais uma vez tirando a fêmea pé e bico, macho cantanado no fio vai pro meu amigo Valdo de Monteiro, meu parceiro Douglas Neném e toda a galera aí do arco de luxo meu patrão Valdo de novo e toda essa galera aí que agora eu esqueci aqui tchau e obrigado JP 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 Tirando a fêmea viu galera solta meu filho tá com meu amigo Major também Major que galera marca aí todo solta JP tchau e obrigado e aí pra preservar isso que a gente sabe fazer tirando a fêmea galera tchau tchau Adriano todomay e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL